Até vendado eu confiei porque é o meu Herói Eu caí mas levantei, você foi meu Herói Não sou de aça, eu tropecei, você mergueu Herói Pra honra foi que eu parei, não vou lutar sem dói Com aperto no peito, saudade invade Sei que não tem jeito, era seu jeito, ranzinza Agora é tarde, me sinto um covarde Olhando pro céu, enxergando tudo cinza Sozinho no avião Você sempre segurou minha mão Não pode ser em vão, mas essa é a única opção Correndo contra o tempo, mais esforço que talento Me vê vários pensamentos, eu me sinto esgotado A nação eu represento, já me chamaram de lento Nunca fui marrento e também nunca fui derrotado Cansado de fingir, nunca lutei por dinheiro Era o sonho do meu pai, sonho dele vem primeiro Além de sangue alimentava, era mais que mil parceiros Batimentos exaltados, ele que me fez guerreiro Cada mão erguida era só pra te honrar Nas batalhas minha origem me fez relembrar Só queria esquecer pra não desabar Ferida aberta que não vai cicatrizar A dor faz parte, eu tenho que aguentar Como se o coração gritasse e tentasse falar Só quem viveu sabe, não consigo explicar Ele se foi pra nunca mais voltar Até vendado eu confiei porque é o meu Herói Eu caí, mas levantei, você foi meu Herói Não sou de aça, eu tropecei, você me ergueu Herói Pra honrar foi que eu parei, não vou lutar sem meu Pra quem lutou com ursos aprende a manter a calma Derrubando campeões no fundo suas palmas Não vou lutar agora, o tempo se tornou meu trauma A dor é profunda como cicatrizar a alma Carreira perfeita na mente, um filme em cinco minutos Não vou lutar, vou encerrar, vou respeitar eterno luto Foi o seu sonho que me fez ir avante Na história sempre o mais dominante Perfeito até quando era iniciante Se o tempo cura tudo sem você é irrelevante Importante, impotente, beira a insanidade O tempo passando era como uma unidade No céu distante sinto sua positividade O sentimento invade, coleciono saudade UFC 242, eu me lembro de você sorrindo A vitória até deixei para depois Que pena que não controlo o destino O que eu trago no peito é algo profundo Daria tudo só pra ver de novo você sorrir Me sinto sozinho no mundo Você é o motivo de eu não desistir Até vendado eu confiei porque é o meu Herói Eu caí mas levantei, você foi meu Herói Não sou de aça, eu tropecei, você me ergueu Herói Pra honra foi que eu parei, não vou lutar sem meu Herói Até vendado eu confiei porque é o meu Herói Eu caí mas levantei, você foi meu Herói Herói Eu caí mas levantei, você foi meu Herói Não sou de aça, eu tropecei, você me ergueu Herói Pra honra foi que eu parei, não vou lutar sem meu Herói Até vendado eu confiei porque é o meu Herói